Cerca de 50 mil pessoas entraram no primeiro dia no recinto do Festival Bume. Os participantes enfrentaram uma fila com cerca de 5 km, mas sem paragens longas, devido ao plano operacional preparado para o evento. Conseguiu-se gerir as entradas, que é sempre a parte mais complicada, de uma forma bastante interessante, tendo ao fim de 10 horas de entradas praticamente todos os participantes do festival no interior do mesmo. O movimento antibume, que contesta o preço das entradas, não teve este ano espaço para se instalar devido à tolerância zero das autoridades para com o campismo selvagem. Foi decidido por todas as entidades envolvidas, nomeadamente agora a Lançar Republicana, foi que não haveria tolerância para com o campismo selvagem, nem com organizações desse teor que tentassem organizar-se paralelamente ao Festival Bume. Nesse sentido, a partir do momento em que essas ditas organizações sentiram, de alguma forma, uma mão mais pesada que houve, rapidamente perceberam que não tinham grandes hipóteses de montar aqui os seus acampamentos e foram para outras parágrafos. O festival termina dia 26 e as autoridades acreditam que a saída será mais fácil que a entrada.